Você morou fora, como é que surgiu a oportunidade de participar desse negócio maluco que você foi se meter? Reality. Nesse reality, o olho brilhou. Porque eu amo formato de reality, eu amo... Não importa como? Não. Ah, importa. Ah, tá. O que eu não iria... Aquele peladozinha, não sei o que... Largadinha. Não iria pra esse... Esse perrengue que tu ia passar. É, porque os mosquitos iam me levar embora, entendeu? Não existe. Eu também não vou dar esse mole, né? Esse mole pra que a gente vai dar, né? Eu tenho que me preservar. E, tipo, no limite. Você não fica pelado, mas assim... Eu só não iria não por causa da guerra ali. Porque eu sou, entendeu? Eu sou pau pra toda hora. Mas o problema é com o bicho, entendeu? Eu sou alérgica. Eu ia ficar toda empolada. Eu ia ser empolação em pessoa. Então, não ia dar certo. Então, esses reality assim, eu não faria também... Eu sou nojentinha também. Eu não vou comer um olho de boi. Um cérebro de cabra. Um cérebro de cabra. O cérebro não comeria, né? Dependendo da fome. Jura? Eu não. Eu já ia ser eliminada. Não podia ninguém falar. Ele ia passar a ver nada, ia comer nada. Ele não comia ovo. Ele ia pedir o bife do padrão. Então, eu ia passar fome. Eu ia ficar ali sem comer. Mas isso é prova. Lá, esses reality aí de... De sobrevivência. Você tem que fazer. Senão, você perde a prova e é eliminado, às vezes. Então, só isso. Mas o resto, esse foi mais ou menos o que eu participei. Eu perdi uns 4, 5 quilos. Não tinha lugar pra dormir. Ou era travesseiro, ou eu tinha um colchonete. Que é a irmã do... A Bina. Na primeira dinâmica, eu ganhei dela um colchonete. Mas num dia lá, eu troquei com a Dade, que tá até hoje lá. Eu falei, gente, eu preciso de alguma coisa pra me cobrir. Mas não tinha travesseiro e não tinha colchonete. Mas eu queria a coberta. Porque você só tinha ou a coberta, ou o travesseiro, ou não sei o quê. E detalhe. Eu era a mais velha da casa. Só que tinha a mãe da Jaque, que ganhou a fazenda 15, que a futava, que ficou em terceiro lugar. Ela tem 7 anos a menos. Só que ela aparenta ser muito mais velha. Uma senhora. Ela tem 48. Só que ela era a dona, Geni. A dona. Ela tá até hoje lá. E comigo ninguém tomava conhecimento. Que velha. Velha é nada. Não é mentira. Você tem 54? Tem, gente. Não. E ela é mais velha. Muito mais do que ela. Você não tá falando de 2, 3 anos. Eu tô falando de 7 anos. 7 anos. E ninguém me tratava como uma velha. Então eu dormia onde tinha. Eu dormia em cima de 2 baús, assim. Só uma pergunta. Você sabia que tu ia dormir sem colchonete? Sabia. Antes? Sabia. E mesmo assim tu foi? Claro. E eu não comi nada. Comida? Cara, eu durmo com 4 travesseiras. Cara, não. É esse, cara. 4, 4. Eu tenho 800 fios lá, cara. E se tiver. E se tiver até a perna. É. É porque eu durmo com 2 travesseiras. Um aqui no meio da perna. E com um travesseiro de grávida. Já viu aquele travesseiro de grávida até aqui? Sei. Que é esse aí que a Patrícia não pode nem mexer. Você é quase uma moça, cara. Você é quase uma menina, cara. Mas é isso, tipo, eu sabia. E se tivesse a pescar, já você volta. Valde, eu tô com a roupa de ir já e vou. E aí, se você voltar, tem alguém pra tu pegar lá? Tem, pô. É? Calma aí. Deixa eu entrar no momento Yocotro antes pra gente mudar. Tem. É, eu gostei dessa aí. Tem, pô, pegar. Pegar com nós nela. Pegar de porrada. É isso mesmo. É de porrada. Eu posso bater. De discutir, de brigar. De se porra. Eu lá fora pude ver que esse aqui é bandido. Não, é. E eu vou pegar esse cara. É, tem uma que já tava lá dentro na vila comigo. Que eu sabia que o pau ia cantar com ela. Mas não deu tempo. Porque a Lizy, que ela tá lá. Que eu... Entendeu? Tipo assim. Manja. Mulher é foda. Mulher com mulher é difícil. E meio que a gente se falou até antes de entrar e tal. E ela me tratou assim, meio assim, tipo... Mas a mulher... Lizy, depois vocês dão o Google. Lizyane. Gutierrez. Aí eu achei que ela fosse ser toda solícita e tal. Mas ela ficava meio assim. Não queria me dar cartaz. Eu falei, ah, tá fudida comigo. Mas não deu tempo. Entendeu? Mas agora já volta seca. Ah, se eu pudesse voltar, gente, eu ia entrar rasgando. É, vai então. Mas não vai, acabou. A gente veio com a voadora. Eu queria... Eu entrei na casa errada. Eu queria ter entrado na Azul. Pra também cair de porrada com o Fê, que tá lá. Que ele tirou uma onda muito errada com a Luísa. E ninguém fez nada. Se eu tivesse lá, eu ia falar... Qual foi, meu irmão? Tá maluco? Entendeu? Tá todo errado. E as pessoas ficam... Não, Fernando. Não, não é. É. Entendeu? Eu quero apanhar, moleque. Mas assim, eu sou muito Robin Hood, sabe? Defensora dos fracos e oprimidos. Então eu gosto... Eu entro e reality é o lugar pra você entrar. E não é pra arrumar treta que não tem. Mas entrar numa treta que não é o teu problema. Você entra se você quiser e eu entraria. Né? Se você não tem treta, entra na dos outros. Mas pelo menos que seja real. Mas o povo inventa a treta. Eles são muito doidos. E eu entrei... Porque eu sempre quis. Eu falei, eu não vou morrer sem ir pra reality. Porque eu amo reality. Eu amo... Eu sou telespectadora assídua de reality. Então eu me sinto preparada pra reality menor. Com uma fazenda, com poucas pessoas. Que eu sei que dá pra você sobressair. Agora esse de cem, cara... Cem pessoas. Cem pessoas. É um querendo trepar no outro. Inventando coisa que não tem. E aí você fica hello. Sabe? Coisas... Mas aí você que tá na casa laranja, você sabe o que tá acontecendo nas outras casas? Sabe. É, a fofoca rola, né? O que que eles fazem? De noite eles botam um congelante. E de dia eles esquentam o ar pra você sair. Aí você vai na casa do outro. Você pode ir. Ah, é um quintal com várias... Sim. Com várias casas. Com várias casas. É uma vila. Aí tem uma casa laranja, que era nossa, com metade do reality dentro. Que era menor. Quantas pessoas? 47. Na menor casa. No reality... Ah, não. Numa casa só? Não, sim. Na nossa, na laranja. Aí na azul, era um pouco maior a casa, mas tinham 33 pessoas. E na outra, maior ainda, a maior casa tinham 20 e poucas pessoas. Ficou na pior, que era menor com mais pessoas. Fiquei na pior. Mas o Dineu cantou a pedra falando, essa aí vai ser melhor e tal. Vai ser mais selecionada. Te iludiram, hein? Te iludiram. E foi. E foi a mais. Mas tinha muita gente louca, que inventava coisa que não tinha. E eu sou muito real. Tipo assim, eu, se eu tiver que armar um barraco, eu armo. Mas a Vera, de verdade. Eu quero influenciar positivamente ou mostrar a verdade. Eu não quero chegar lá no reality. Ai, filha da puta, você pisou no meu pé e você nem pisou. Você tá sem média de distância. Entendi. Não precisa, é reality. Vai acontecer isso. Entendeu? Caramba. Sem comida, sem... Você... Eu dormia com fome e a gente morria de frio. Porque eles botavam o ar, tipo, Nova York. E de manhã, eles esquentavam. Pra você sair. Senão, você fica... Aonde? Você vai sair na vila? Claro que não. No sol? Não. Então, é tática do reality. Lógico, você tem que ficar de noite morrendo de frio, dando câimbra. E tudo, todo mundo tremendo. Teve gente que desistiu por causa disso. E lá fora... É. E... E de dia, você suando, pingando, tendo que maquiar, pingando. Aí sai, entra, sai. Você não sabe o que fazer. Estão quentes. E não tem o que fazer mesmo, né? Não. É só fofoca e malhar. Pegar uma cadeira e malhar com a cadeira. Porque não tem... Lá na vila não tinha piscina, não tinha... É... Sala de musculação, nada. Nada. Caraca. Quase. Aí, brincar de queimada. Entendeu? De queimada. Aham. Eu brinquei. Tem vídeo lá brincando. Deve ter acertado a morar. Eu... É. Assim, desse jeito. Sem cabeças em um espaço... É. E a comida era isso aqui, ó. Tipo, a gente comia em tampa de panela. Porque não tem garfo, não tem nada pra todo mundo. Não tem talher. Tem, mas muito pouco. Aí, você espera um comer, mas a comida era isso aqui. Sem tempero, sem nada, gente. Você sabe o que é comer. Desculpa. Claro, claro. O horror. Os caras de... O Breno, que tá até hoje lá. Às vezes eu falo, ah, toma, Breno. Eu não quero comer, não. Eu emagreci uns 5 quilos. E o Breno comia tudo? Ah, comia mesmo. Você tem certeza, hein? Você é tão grande também. Eu, não, não, não pode comer. Às vezes eu dava pros meus amigos. Dava pro Cadu. Ajudei uma vez pro Cadu. Dei pro Breno. Dei pro Fábio Gontijo. Às vezes eu dava. Porque eu não... Sabe? Quando você nem comer tem vontade... Ia ter uma saudade do iFood, hein? E é. Aí, eu... Pô. E eu já tava em cetose. Porque no hotel eu já me preparei. Porque você fica 4 dias confinado no hotel. É... Sem celular, sem televisão, sem nada. Daí a cama. Aí entra a produção. Deixa a comida lá. Sai. E... É isso. 4 dias. Teve gente que chorava o dia inteiro. Eu falava assim... Ah, gente. Eu vou dormir. Pode nem ler? Não. Pode. Pode levar um livro. Aí eu falava assim... Ai, gente. Mas eu tento. Entendeu? Eu não consigo ler. Aí eu... Ai, deixa eu dormir. Porque lá eu não vou dormir. Aí dormi a dia inteiro. Comi pouco pra acostumar. Então... Eu acho que lá dentro do rádio eu entrei em cetose. Entendi. Eu comia muito pouco. Aí eu... Entendeu? Eu sofri muito. Mas eu tinha muita fome. Cetose o que que é? Cetose. Você... Cetose quando você... Você tem a dieta do Atkins, sabe? Aquela que você só come proteína. Ok. Isso. Aí depois de um tempo você não comendo quase nada, é cetose. O seu corpo... Se acostuma com pouco? Se acostuma. É. Eu tenho que procurar esse tal de cetose aí. É. Tem um livro do Atkins. Lê? Cetose é um estado metabólico onde o organismo obtém energia a partir das gorduras. Você pode cair em cetose por um ano em cetose. Pensa bem. Pensa bem. Vai ficar um ano em cetose. Vocês... Aí tem que comer proteína. Basicamente... Argo carboidrato. É basicamente o que ocorre é que o nosso corpo passa a queimar moléculas chamadas de corpos cetônicos durante um período de jejum ou uma dieta low carb. Entendeu? A dieta cetogênica, né? A cetose vem do nome do cetogênico. Exato. Nosso fígado transforma parte da gordura em corpos cetônicos. Resolvido o teu problema, garoto. É. Mas é isso. Eu me enfei nisso que eu sou... Eu amo reality. Eu adoro. Tem gente que fala, é fútil, não sei o quê. Eu não acho, não. Eu acho que quem faz reality é que tem que aprender... Carelli! Carelli, recorde! Aprender a botar gente que vai influenciar positivamente o público. Entendeu? Se você quer audiência, você tem que botar pessoas... A Raquel Scherazade, ela é apresentadora desse que eu tava, que está acontecendo ainda. Ela é uma mulher que argumenta, que sabe falar. Se você bota um monte assim, imagina que bonito de ver. Porque todo mundo ficou impressionado com a dinâmica, com a oratória dela. Todo mundo ficou impressionado. Por que que não coloca o invés de um? Porque não adianta. Ela vai ter oratória. É. Vai falar com quem? É isso aí. Entendeu? Ela ficou no vácuo porque as pessoas... Dava preguiça, né? Ela fala, ah, gente... A pessoa não entende. Uma palavra mais dificil. Então, precisa colocar gente, eu acho que mais... Pelo menos, não importa. Se faz a pesquisa, se faz a... Se rastreia quem dá pra realizar isso ou não, não é só quem briga. Quem sabe argumentar, quem sustenta uma argumentação, não é ficar lá. Cobra, argilosa, entendeu? E quer audiência. Não, tem que ter mais Raquel Scherazade, tem que ter mais Ingrid. Eu acho que você quer audiência, você tem que ter embate saudável, que você vai influenciar o público, o público vai aprender. Muita gente ficou, nossa, Raquel, gente... Porque quase nunca tem. Verdade. Não tem gente assim. Não, verdade, tem razão. Então, vamos lá.